Olá, bom dia. Interrompemos a nossa programação para ir ao vivo ao Rio de Janeiro, onde começa neste momento o leilão da segunda e terceira rodadas de partilha da produção no pré-sal. A Advocacia Geral da União conseguiu derrubar a liminar da Justiça do Amazonas, que suspendeu a realização dos leilões. Vamos acompanhar. A energia que nos ajuda nessa luta, meus colegas acompanhando nessa batalha também, na diretoria da ANP, Aurélio Felipe Cesario, deputado Gil Lopes, secretário Meirelles de São Paulo, secretário Cristino Áureo do Rio de Janeiro, Ibsen Lima, presidente da PPSA, ex-diretores da Agência Nacional do Petróleo, meu companheiro Evandro Caldas, procurador-geral da ANP, em nome de quem eu cumprimento todos os procuradores da agência e agradeço o esforço feito nesses últimos dias, juntamente com a Advocacia Geral da União, para conseguir que nós executássemos esse leilão em resposta a atos políticos que se notou nos últimos dias. Então, efetivamente, foi uma vitória conquistada, mostrando que o Brasil, sim, tem segurança jurídica e o que nós prometemos nós cumprimos. Representantes das empresas, membros da imprensa, público em geral, para mim um privilégio, uma honra e uma emoção, literalmente, estar aqui hoje, nesse dia em que, juntamente com a 14ª rodada, temos a 2ª e 3ª rodada do pré-sal, que confirmam a trajetória de retomada da indústria de petróleo no Brasil, que sofreu nos últimos anos a sua maior crise. O pré-sal foi descoberto uma década atrás. Nesse período, apenas uma área foi licitada, Libra. A sociedade brasileira perdeu mais de um trilhão de reais entre investimentos e arrecadação. Esse atraso no desenvolvimento do pré-sal foi a maior oportunidade perdida em uma geração, mas nós estamos deixando esse tempo para trás. A segunda rodada traz áreas que chamamos de unitizáveis, que são descobertas, sob domínio da União, em áreas concedidas no passado. A terceira rodada traz, pela primeira vez, áreas exploratórias com risco na região do pré-sal. Carcará, Sapinhoá, parte de Sapinhoá e parte de Peroba estão localizados frente ao estado de São Paulo. O resto das áreas está no litoral do Rio de Janeiro. Fruto desse leilão, São Paulo vai se converter em um dos principais produtores de petróleo do Brasil. O Rio de Janeiro voltará a ser a capital brasileira do petróleo e uma das principais regiões produtoras de petróleo no mundo. A produção do pré-sal poderá ser responsável pelo maior acréscimo de oferta de produção de petróleo fora dos países, membros da Organização dos Países Exportadores de Petróleo, nos próximos anos, até 2027, na próxima década. Com isso, o Brasil retoma definitivamente o seu espaço na primeira liga do petróleo mundial. Que tenhamos um grande leilão, porque agora é hora de assistirmos a isso. Muito obrigado pela atenção. Convidamos para algumas palavras o excelentíssimo senhor ministro-chefe da Secretaria-Geral da Presidência da República, Wellington Moreira Franco. Meu prezado amigo, companheiro de trabalho, jovem ministro de Minas e Energia, Fernando Coelho, que vem reacendendo as esperanças de todos nós brasileiros na qualidade, no empenho, e no esforço patriótico das novas gerações dos políticos brasileiros. Gostaria de saudar o doutor Décio Odoni e, em nome dele, todos aqueles que, não só na NPP, mas nos diversos órgãos do Ministério, fora dele, estão empenhados em restabelecer a liderança do setor de óleo e gás na construção do produto interno bruto brasileiro e no caminho para que nós possamos dar à população do nosso país, particularmente, como o próprio doutor Décio disse aqui, do Estado do Rio de Janeiro, pela importância estratégica que o setor de óleo e gás tem para a economia do nosso Estado, para a qualidade de vida da nossa população, para geração de emprego, renda e, sobretudo, para permitir que nós, fluminenses, possamos ter a certeza de que as gerações futuras terão melhores condições do que aquelas que passam hoje a mais grave crise econômica do nosso Estado. Quero agradecer a todos eles que se empenharam muito para que nós pudéssemos chegar ao dia de hoje, saindo de uma situação de profunda desesperança, de profunda insegurança, que gerou consequências sociais terríveis no Estado e no próprio país, sendo que aqui, pela importância do setor de óleo e gás, pela importância da Petrobras, pela importância de toda a cadeia produtiva muito vinculada ao setor e à Petrobras, e tivemos que pagar um preço muito alto. E agora nós estamos abrindo a porta, não só do ponto de vista moral, mas também do ponto de vista econômico e social, para que nós possamos recuperar o tempo perdido. Quero agradecer ao deputado Júlio Lopes, que tem sido, na Câmara dos Deputados, um combatente, não pelo fato de ser do Estado do Rio de Janeiro, porque ele é de uma criatividade obsessiva em procurar tratar os mais variados temas que nos possam permitir a levar e trazer o país para o século XXI. Quero saudar o secretário de Estado da Casa Civil do Rio de Janeiro, o Cristino Áureo, e eu tenho certeza que ele vai ter a vida dele muito melhor, vai ter melhoras sensíveis nas preocupações, nas inquietações, vai poder dormir com mais tranquilidade, serenidade, a partir dos resultados que esse leilão trará à economia do Estado, e sobretudo à arrecadação do Estado do Rio de Janeiro, que vai tirar o peso social de ter centenas de milhares de fluminenses que não recebem aposentadoria, que não recebem pensão, que têm seus salários atrasados e que vivem, por força da fragilidade financeira do Estado, péssimas condições nos serviços de saúde, educação e segurança. Quero também dizer que o secretário de Estado de Energia do Estado de São Paulo, o doutor João Carlos Meirelles, vai agora ter o privilégio de poder viver uma experiência extremamente rica, que é a de poder saber que o Estado de São Paulo tem um setor extremamente dinâmico, capaz de melhorar substancialmente a capacidade de arrecadação do Estado. Com isso, eu creio que, se juntarmos aos dados que o doutor Décio nos deu sobre o que significa este dia de hoje, todos nós podemos ter a certeza do que, para onde nós estamos indo e, sobretudo, aonde nós queremos chegar. E quando eu digo nós, eu digo a equipe de governo do presidente Michel Temer, que acredita que o caminho que estamos perseguindo, escrito na ponte para o futuro, é o caminho que vai permitir a recuperação da economia brasileira e vai permitir que nós possamos ter a possibilidade de ter um desenvolvimento sustentável no país. E a sustentabilidade, não só pela profundidade das ações na economia, mas, sobretudo, pela segurança jurídica, pela clareza das regras, pela capacidade que todos terão e têm, já começam a ter, a certeza de que há igualdade de oportunidades e concorrência em todos os campos da atividade econômica, sobretudo na relação do setor privado com o setor público. Então, eu gostaria de repetir o que disse no último leilão. Aqui eu vejo dezenas de companheiros que há muitos anos, há muitos anos para nós, estamos fazendo tantas transformações que dois, três anos para nós é um passado muito longínquo. E nesse passado de dois ou três anos atrás, com o setor de óleo e gás, nós víamos desespero, desesperança, nós víamos uma impossibilidade de entender por que a ideologia insistia em se impor aritmética, ao racional e ao bom senso. Hoje, eu creio que toda aquela lista de compromissos que foram assumidos por nós, com eles, está cumprida. E eu me sinto extremamente orgulhoso, como homem público, a dizer que consegui cumprir um conjunto de compromissos que foram escritos e que eram extremamente difíceis e poucos acreditavam que nós poderíamos chegar onde chegamos aqui. Por isso, eu me sinto muito feliz, me sinto feliz como brasileiro, me sinto feliz como membro do governo do presidente Temer, mas, sobretudo, me sinto muito feliz por ter dado uma contribuição que considero inestimável para que o Estado do Rio de Janeiro volte a se reencontrar e garantir que a sua população, as mulheres, as crianças, os jovens, os negros, os homens de confiança e trabalho, aqueles que moram no interior, na capital, todos nós possamos novamente acreditar que quando remamos juntos, nós alcançamos o nosso objetivo. E a cidade do Rio de Janeiro, eu tenho certeza que voltará a ser a cidade maravilhosa, a cidade que é amada, que é querida e que é uma referência para todos os brasileiros. Agradeço, para finalizar, aqueles investidores que aqui estão, as empresas que aqui vieram e vieram em número significativo, com disposição, com apetite para contribuir com o seu conhecimento, com a tecnologia, com a capacidade produtiva para que nós possamos dar ao país o lugar que ele merece, o lugar da oitava economia do mundo. Muito obrigado, parabéns e muito sucesso a todos vocês. Convidamos, nesse momento, para algumas palavras, o excelentíssimo senhor ministro de Estado de Minas e Energia, Fernando Coelho Filho. Bom dia a todos. Excelentíssimo senhor colega, ministro, chefe da Secretaria-Geral da Presidência, Moreira Franco, cumprimentar todos os colaboradores e diretores da Agência Nacional do Petróleo, na pessoa do diretor Décio Adoni, queria cumprimentar meu colega de Parlamento, deputado Júlio Lopes, queria cumprimentar os secretários estaduais, o secretário da Casa Civil, Cristino Auri, que tem sido um companheiro na nossa luta de poder melhorar cada vez mais o ambiente para investimentos aqui no Estado do Rio, cumprimentar meu professor Zé Carlos Meirelles, que tem sido fundamental de poder nos ajudar nos desafios à frente do Ministério de Minas e Energia, secretário de Energia do Estado de São Paulo, queria cumprimentar Ibsen Flores, presidente da PPSA, e cumprimentar todos os dirigentes representantes de empresas que vêm ao Brasil e ao Rio de Janeiro no dia de hoje. Poucas palavras, mas eu não tenho como subir aqui nessa manhã sem que me venham muitas lembranças, Márcio Félix, de todo o desafio que nós enfrentamos de uma agenda difícil, de um país dividido, de um momento de muito questionamento, mas acima de tudo de muita esperança do povo brasileiro de poder dar a volta por cima. Eu cheguei ontem ao Rio, ministro Moreira, e tive a oportunidade de atender no convite de Jorge Camargo, de João de Luca, de visitar a OTC Brasil. E de constatar nas pessoas que ao longo desse ano que se passou visitavam o ministério sempre muito preocupado, decepcionado com o que tinha se tornado a realidade da indústria de óleo e gás no Brasil, a gente via um ânimo novo, um entusiasmo novo, a voz mais firme, o olho brilhante de que todas das grandes empresas internacionais de óleo e gás se faziam presente no Rio de Janeiro, num claro sinal de que o Brasil voltou para a rota de investimento de muitas dessas empresas. E saindo da OTC, compromisso particular, à noite com um amigo, ele virou para mim e disse, deputado, 32 anos, vindo do Nordeste, a expectativa de todo mundo era que fosse mais um. E não foi fácil. Primeiro, os agradecimentos, a aposta ousada e a confiança do presidente Michel Temer de poder ter delegado essa agenda para conquistar de melhor na indústria de óleo e gás no Brasil, a gente poder ter montado a nossa equipe, os agradecimentos mais uma vez ao secretário Márcio Félix, para que a gente tivesse a humildade de ouvir a todos que quiseram dar a sua contribuição, fazer a sua crítica, a sua reclamação, para que pudéssemos promover esse momento que nós estamos aqui vivendo. Não vai ser no horizonte da nossa administração, não vai ser no horizonte da minha administração que nós vamos ter a oportunidade de ver esses milhares de empregos e bilhões de investimentos. A gente sabe que leva um tempo, mas é preciso bater o centro, dar o primeiro passo e eu fico feliz de poder ter conseguido dentro das nossas dificuldades, dentro das nossas possibilidades, poder ter dado essa contribuição. Não tenho a menor dúvida, só de estarmos aqui hoje, já é um tremendo sucesso, não para o nosso governo, é um tremendo sucesso para o Brasil, como nós temos feito e eu particularmente em diversas viagens para poder anunciar o novo momento que o Brasil vive em toda a sua economia, mas de forma muito particular na sua indústria de óleo, gás e biocombustíveis. Por favor, me façam um favor ao sair daqui desse leilão de hoje e o sucesso deles será estrondoso o suficiente para que possa se alardear pelos quatro cantos do mundo, mas levem em alto bom som a notícia para todos de que o Brasil voltou de vez para a rota da indústria de óleo e gás mundial e agora ela não irá sair com a perpetuação dos leilões de 17, 18 e 19 e tenho convicção de muitos anos para frente. Por isso, os meus agradecimentos a todos das empresas continuaram acostando e acreditando no Brasil e como fiz ontem aos presidentes e CEOs de empresas aqui no Brasil, que no momento de muita dificuldade do nosso país convenceu as suas matrizes para poder continuar e dobrar a aposta de que o Brasil com seu poder de resiliência, com a força de trabalho de sua gente estava muito perto de poder dar sua volta por cima e nós hoje aqui vamos celebrar com sucesso da segunda e da terceira rodada. Por isso, em meu nome, em nome de todos que fazem o Ministério de Minas e Energia, eu queria do Rio de Janeiro, mas que o mundo todo possa saber o fundo do coração, o nosso muito obrigado e sucesso a todos. Agora convidamos para ocupar em seus lugares os integrantes da Comissão Especial de Licitação da ANP, presidida pelo senhor Sérgio Henrique Souza Almeida. Obrigada. Aplausos Com a palavra, o senhor Sérgio Henrique Souza Almeida, presidente da Comissão Especial de Licitação da ANP. Bom dia, ministros, demais representantes de governo, diretores da ANP, senhoras e senhores. Daremos início às segunda e terceira rodadas de partilha de produção promovidas pela Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustível, ANP, que será conduzida pela Comissão Especial de Licitação do Aravante e denominada CEL, que conta com a participação de um representante da Procuradoria Federal, cujos membros e representantes estão presentes nessa mesa. A CEL, da segunda e terceira rodadas de partilha, ela foi indicada e nomeada pela diretoria e colegiada da ANP, através da portaria ANP 388, de 4 de setembro de 2017. Eu vou pedir que os membros e o representante da Procuradoria Federal se apresentem, por favor. Maurício Canedo Pinheiro, professor da UERJ, da FGV, representante da sociedade. Tatiana Motavieira, procuradora federal, representante da Procuradoria Federal junto à ANP. Felicíssimo Cardoso Neto, representante da ANP. Felipe Gonçalves, do Centro de Estudo de Energia da Fundação Getúlio Vargas, representante da sociedade. Heloise Costa, representante da ANP e vice-presidente dessa comissão. Sérgio Henrique Souza Almeida, representante da ANP e presidente da CEL. Além dos membros que acabaram de se apresentar, essa comissão conta com o suplente, Bernardo Almeida, integrante do quadro da ANP. Nesse momento, eu devo agradecer não só os membros desta comissão, mas como também toda a equipe envolvida na preparação deste evento, em especial a equipe de profissionais que estão aqui no backstage e são os principais responsáveis pelo bom andamento dos trabalhos neste dia. E eu, em especial, eu agradeço a participação dos membros da sociedade, tanto o Maurício como o Felipe, por dedicarem o seu tempo à CEL. Muito obrigado. E a segunda rodada de partilha de produção, ela tem como objeto a autoga de contratos de partilha para exercícios de atividades de exploração e produção e gás natural em oito blocos. Na segunda rodada serão solicitados os blocos de sudoeste de tartaruga verde, sul do gato de mato, em torno de sapinhoá e norte de carcará. Na terceira rodada serão solicitados os blocos pau-brasil, peroba, alto de cabofrio oeste e alto de cabofrio central. Eu vou agora ater-me aos avisos mais importantes sobre as regras estabelecidas nesse digital. Portanto, eu peço especial atenção, pois eu vou destacar os procedimentos de apresentação de oferta e os principais motivos de desclassificação. O envelope de cada oferta, ela deverá conter os formulários de ofertas assinados pelo representante credenciado das licitantes. A licitante poderá apresentar oferta somente para os blocos localizados nos setores para os quais tenha pago taxa de participação e apresentado garantia de oferta. No decorrer da licitação, será deduzido do valor total das garantias entregues pelos licitantes o valor da garantia para cada um dos blocos para os quais as licitantes apresentarem oferta, seja oferta vencedora ou não. licitantes ou consórcios que tenham a intenção de apresentar ofertas para mais de um bloco deverão se assegurar de que dispõe de garantias de oferta em valor suficiente para cobrir o total de suas ofertas, evitando limitar a sua capacidade de atuação durante as rodadas de licitações. Caso a garantia de oferta da licitante seja exaurida ao longo do certame, as demais ofertas feitas por essas licitantes serão invalidadas pela CEL. Então passamos agora à apresentação de ofertas e ela apresentará o seguinte reto. O bloco em oferta ele será anunciado e será estabelecido um prazo limite para que as licitantes se dirijam à área de oferta. Será dado o prazo de dois minutos. Os envelopes apresentados eles serão exibidos e os representantes da licitante serão convocados para a apresentação dos envelopes lacrados a CEL e posterior depósito à urna. Os envelopes contendo as ofertas serão abertos, processados pelo backstage e o resultado final das ofertas de cada bloco será divulgado. O julgamento das ofertas será feito com base no percentual de excedente em óleo para a União. Será declarada vencedora a licitante que ofertar o maior percentual de excedente em óleo para a União. para os blocos em que a Petrobras tenha manifestado interesse em atuar como operadora são os blocos em torno de Sapinhoá, Peroba, Alto de Cabo Frio, Central, caso a oferta vencedora tenha sido superior ao mínimo estabelecido unidital de licitações, a CEL convocará o representante credenciado da Petrobras a manifestar a sua decisão em compor consórcio com a licitante vencedora. Caso a Petrobras decida não compor com a licitante vencedora, a CEL divulgará os novos percentuais de participação das licitantes e a nova operadora contidos no formulário de recomposição previamente apresentado. Então, na segunda rodada de partilha, nós iniciaremos com o bloco de Sudoeste Tartaruga Verde e finalizaremos com o Norte de Carcará. Para a terceira rodada, iniciaremos com o Pau Brasil e finalizaremos com o Alto de Cabo Frio Central. Após a oferta de todos os blocos na sequência originalmente fixada, a CEL reabrirá o prazo para apresentação de oferta para os blocos que não tenham recebido nenhuma oferta. Será concedido um intervalo de 15 minutos para as licitantes interessadas elaborarem suas ofertas, caso seja de interesse delas apresentar ofertas nesse segundo momento. A reabertura será feita por bloco ofertado seguindo os mesmos procedimentos de apresentação de ofertas previstos nos editais e será feita ao final de cada licitação e, desta forma, a repescagem da segunda rodada de partilha de produção será feita antes do início da terceira rodada. Eu desejo, por fim, todas as licitantes ótimas, segunda e terceira rodadas de partilha. Daremos, então, início agora à apresentação de ofertas e iniciaremos com o bloco sudoeste tartaruga verde, localizado no setor SCAP5 da Bacia de Campos. Então, daremos aí dois minutos. Valendo. Tchau. 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 Você acompanha ao vivo, direto do Rio de Janeiro, o leilão da segunda e terceira rodadas para exploração de petróleo e gás natural do pré-sal. As descobertas nessa camada estão entre as mais importantes em todo o mundo na última década. A província pré-sal é composta por grandes acumulações de óleo leve, de excelente qualidade e com alto valor comercial. Os leilões estão sendo feitos na modalidade de partilha de produção. Nessa modalidade, as empresas vencedoras são as que oferecem ao Estado brasileiro, a partir de um percentual mínimo fixado, a maior parcela de petróleo e gás natural produzido, ou seja, a maior parcela de excedente em óleo. O excedente em óleo é a parte da produção a ser dividida entre a união e a empresa, segundo critérios definidos em contrato. É o resultante da diferença entre o volume total da produção e as parcelas relativas aos custos e investimentos realizados pela empresa e aos royalties devidos. Durante essa sessão pública, as empresas habilitadas apresentarão ofertas para cada um dos blocos licitados. Os bônus de assinatura são fixos para as duas rodadas e o excedente em óleo para a União é o único critério para definir a licitante vencedora. Segundo a Agência Nacional do Petróleo, a ANP, 10 empresas estão habilitadas para a segunda rodada do pré-sal e 14 para a terceira. Das aprovadas, 14 são de origem estrangeira e apenas uma não tivemos oferta para a Sudoeste de Tartaruga Verde, então daremos prosseguimento, passaremos para o próximo bloco a ser licitado. Sul de Gato do Mato, da Bacia de Santos, setor SS ao P2. Então daremos aí dois minutos. Valendo. Para os blocos em que não houver oferta, a ANP poderá reabrir o prazo para a apresentação de ofertas para os blocos da segunda e terceira rodadas de partilha da produção no pré-sal que não tiverem então recebido lances durante as licitações. O novo prazo, se for o caso, será dado logo após a conclusão de cada uma das rodadas. A medida permite que áreas não arrematadas, inclusive por questões burocráticas, como equívocos no preenchimento de envelopes e procurações, por exemplo, tenham uma segunda chance de serem contratadas. e aí Amém. Para se ter uma ideia da produção no pré-sal, a produção diária nessa camada da Petrobras passou da média de aproximadamente 41 mil barris por dia em 2010 para 1 milhão de barris por dia em meados de 2016. Um aumento de quase 24 vezes. Esse crescimento acelerado da produção comprova a alta produtividade dos postos em operação no pré-sal. Amém. O pré-sal é uma sequência de rochas sedimentares formadas há mais de 100 milhões de anos no espaço geográfico criado pela separação dos continentes americanos. africano e africano, que começou há cerca de 150 milhões de anos. Vou só destacar que o representante de envelope número 1, por favor, deposite a sua oferta na hora. Veloc número 1, oferta apresentada pelo consórcio, liderada pela Shell Brasil, com total AIP. Cris, por favor. Envelope lacrado, envelope válido. Amém. Vou apresentar, então, o resultado na oferta do consórcio Xabrasil, com um percentual de óleo excedente de 11,73%. Passaremos, então, agora, ao próximo bloco a ser licitado. Em torno de Sapinho A, Rebacete Santos, setor SSAUP. Em torno de Sapinho A, a Petrobras manifestou interesse em atuar como operadora, com um percentual de 30% do entorno de Sapinho A. E, desta forma, a Petrobras, ela irá figurar como participante dos consórcios ofertantes neste bloco. Após a divulgação da oferta vencedora, caso esta tenha sido superior ao mínimo estabelecido em edital, a CEL convocará o representante credencial da Petrobras a manifestar, no prazo de 30 minutos, sua decisão de permanecer no consórcio com a licitante vencedora. Tal disposição não será aplicado, caso a Petrobras seja a licitante vencedora isolada ou faça parte do consórcio vencedor. Caso a Petrobras decida não compor consórcio com a licitante vencedora, a CEL divulgará os novos percentuais de participação das licitantes e a nova operadora contido no formulário de recomposição previamente apresentado. Eu vou abrir, então, um tempo de dois minutos para a apresentação das ofertas. Valendo. Você acompanha ao vivo, direto do Rio de Janeiro, o leilão da segunda e terceira rodadas para exploração de petróleo e gás natural do pré-sal. Oito blocos nas bacias de Santos e de Campos estão em licitação. O leilão de hoje é o primeiro após as mudanças na legislação sobre a participação da Petrobras na exploração do pré-sal. A estatal brasileira tem o direito de preferência para atuar como operadora nos blocos do pré-sal. Em um consórcio, a empresa operadora é aquela que ficará responsável pela condução e execução de todas as atividades previstas no contrato. Agora, a Petrobras também pode escolher quais áreas do pré-sal pretende explorar. Antes, a empresa era obrigada a participar do leilão de todas as áreas com pelo menos 30% de participação de cada consórcio, o que gerou grandes dívidas. A mudança, segundo o governo, garante a participação de empresas estrangeiras nos leilões, resultando em competitividade, mais investimentos e maior geração de empregos. No leilão de hoje, a Petrobras optou por ser operadora com participação de 30% no bloco unitizável ao campo de Sapinhoá da segunda rodada e também com 30% nos blocos de Peroba e Alto de Cabo Frio Central da terceira rodada. A Petrobras e parceiros produzem atualmente cerca de 1,5 milhão de barris de óleo equivalente por dia no pré-sal. Este número corresponde a mais da metade da produção total da Petrobras. Tempo esgotado. Você acompanha ao vivo do Rio de Janeiro o leilão da segunda e terceira rodada. as duas rodadas de partilha da produção no pré-sal. Mais cedo, a Advocacia Geral da União conseguiu derrubar, eliminar da Justiça do Amazonas que suspendeu a realização dos leilões. A expectativa com as duas rodadas é de que os oito blocos oferecidos para exploração e produção de petróleo e gás natural gerem investimentos de 36 bilhões de dólares. A Petrobras manifestou interesse em atuar como operadora para a área em oferta, portanto, todas as ofertas serão projetadas com a participação da Petrobras no consórcio ofertante. Vou solicitar que o representante do envelope número 1 deposite essa oferta na urna. O envelope 1, oferta da OP Energia. Vou solicitar que o representante do envelope número 2 deposite essa oferta na urna. O envelope número 2, oferta do consórcio liderado pela Petrobras com o Repsol Sinopec e Shell Brasil. Resumo do consórcio, por favor. Cris, vou solicitar. Envelope lacrado, envelope válido. Próximo. Envelope lacrado, envelope válido. Próximo. Sens scribes. O que é o Brasil? O que é o Brasil? O que é o Brasil? Nesse instante, se a oferta vencedora for superior ao estabelecido da edital, a CEL convocará a Petrobras para decidir se permanece ou não no consórcio. Se a Petrobras decidir não permanecer, a CEL divulgará os novos percentuais de participação das licitantes e a nova operadora. Aguardemos, então, o resultado. Já temos o resultado, então, a oferta vencedora é do consórcio liderado pela Petrobras, com um percentual de excedente em óleo de 80%. Parabéns aos licitantes vencedores. Aplausos. Aplausos. Daríamos prosseguimento, então, à licitação. Próximo bloco a ser licitado, norte de Carcará, que é o Bacete Santos, setor SS-AUP2. Próximo bloco a ser licitado, norte de Carcará, que é o Bacete Santos, setor SS-AUP2. Então, daremos aí um prazo de dois minutos. Valendo. Aplausos. 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 Amém. 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 Vou solicitar que o representante do envelope número 1, por favor, deposite sua oferta na urna. O envelope número 1, oferta apresentada pelo consórcio liderado pela Estatóio, com o Petrogal, ExxonMobil e o ExxonMobil. Vou solicitar, então, que o representante do envelope número 2, por favor. O envelope número 2, apresentado pela Shell, solicitar, então, que seja... O resumo, por favor, dos envelopes. Obrigado. Cris, por favor. Envelope lacrado, envelope válido. Próximo. Envelope lacrado, envelope válido. Obrigado. Próximo. Obrigado. Já temos o resultado, então, apresentar na tela. Oferta vencedora, consórcio de Statói. O Bloco Sudeste de Tartaruga Verde não recebeu nenhuma oferta. Sendo assim, reabriremos o prazo para apresentação da oferta para o referido bloco. Faremos aí um intervalo de 15 minutos para que as licitantes interessadas elaborem as suas ofertas para esse segundo momento. Então, após o intervalo, nós retornaremos ao editório e daremos início à apresentação da oferta. Vamos novamente ao vivo ao Rio de Janeiro, onde acontece o leilão da segunda e terceira rodadas de partilha da produção de petróleo e gás natural do pré-sal. Nós vamos conversar com o repórter Paulo La Sálvia, que está lá e tem as informações. Olá, Paulo. Boa tarde. Voltamos aqui do Rio de Janeiro. Boa tarde, Thaísa. Boa tarde a todos que nos assistem à TVNBR. Bom, Thaísa, o leilão teve início aqui no Rio de Janeiro no fim da manhã. Era mais ou menos no mês 15 e décimo dia, quando a comissão licitante foi chamada à mesa e o leilão teve início aqui no Rio de Janeiro. Quatro blocos fazem parte dessa segunda rodada e três desses blocos receberam ofertas. Já foram definidos quais empresas vão explorar esses blocos. Daqui a pouco eu vou comentar detalhadamente como que foi essa definição em relação a esses três blocos que as empresas apresentaram às propostas. Mas o primeiro bloco que foi ofertado pela comissão licitante, que é o bloco sudoeste de Tartaruga Verde, na Bacia de Campos, não recebeu nenhuma proposta. O que a comissão licitante fez? Deu um prazo de 15 minutos para as empresas estudarem se desejam fazer alguma proposta em relação a este bloco específico. É por isso que neste momento o leilão foi interrompido. As empresas estão estudando alguma proposta que desejam fazer em relação a esse bloco. Daqui a pouco o leilão vai ser retomado aí para ocorrer a finalização dessa segunda rodada. Agora em relação aos outros blocos, o sul do Gato do Mato. O sul do Gato do Mato fica na Bacia de Santos. Esta proposta recebeu, sim, uma oferta de 11,53% de óleo excedente. Então este bloco já foi arrematado e quem arrematou este bloco foi Shell do Brasil e Total Brasil, duas empresas multinacionais que participam do leilão, fazem parte dessas 14 empresas multinacionais que estão participando desta retomada dos leilões do pré-sal aqui no Rio de Janeiro. O percentual de óleo excedente, então, foi de 11,53%. Lembrando que o percentual de óleo excedente é o que define o leilão. O que é o óleo excedente? É aquele percentual de óleo que as empresas se comprometem a entregar ao Estado brasileiro depois de deduzidos todos os custos de operação e os investimentos que elas vão colocar em prática para extrair o petróleo do fundo do mar. O outro bloco foi o bloco relativo à Bacia de Santos e o entorno de Sepinhoá. Esse, a Petrobras manifestou o interesse de participar como operadora com participação de 30%. E a oferta vencedora foi a oferta que envolveu a Petrobras com 45% de participação, a Repsol Sinopec com 25% de participação e a Shell Brasil com 30% de participação. E a proposta vencedora, que foi essa do Cabeia de Narrar, ofereceu um óleo excedente de 80%, bem acima daquele percentual mínimo fixado pela Agência Nacional do Petróleo. E o quarto bloco dessa segunda rodada é o norte de Cacará, também na Bacia de Santos. E no caso desse bloco, a proposta vencedora, ela abrange três empresas, nesse caso a Petrobras. Ela não ofereceu nenhuma proposta, não manifestou o interesse de participar dessa proposta. E as empresas vencedoras foram a Estatóio, Petrobras Brasil e ExxonMobil, 40% para a Estatóio, 20% para a Petrobras Brasil e 40% para a ExxonMobil. E nesse caso, o valor excedente de óleo ofertado por essas três companhias foi de 67,12%, também bem acima do percentual mínimo fixado pela Agência Nacional do Petróleo. Então, neste momento ainda, estamos cumprindo este intervalo de 15 minutos. Daqui a pouco, as empresas voltam aqui para o auditório, apresentam ou não a proposta em relação à segunda rodada. Caso a proposta seja apresentada, nós temos a finalização da segunda rodada. Também, se ela não for apresentada, a segunda rodada vai ter de ser encerrada, iniciada pelo leiloeiro, pela comissão licitante, a terceira rodada, que também envolve outros quatro blocos. Lembrando que, nessa segunda rodada, esses quatro blocos que já foram ofertados, são blocos que se localizam na fronteira de áreas que já produzem petróleo. E a terceira rodada, são quatro blocos que estão numa área onde o petróleo ainda não foi explorado, mas existe um grande potencial de existir petróleo nessas áreas, como a gente sabe, no pré-sal, a mais de 7 mil metros de profundidade. Então, agora, a expectativa aqui das empresas voltarem para o auditório, elas estão cumprindo esses 15 minutos de intervalo, podem ou não apresentar uma proposta em relação ao primeiro bloco que não foi arrematado. Assim que isso ocorrer, a comissão licitante, o leiloeiro, dá início à terceira rodada, a esses outros quatro blocos, que mesmo não tendo ainda o petróleo explorado no fundo do mar, há uma grande perspectiva que exista petróleo nesses quatro blocos que vão ser apresentados na terceira rodada. E ocorre como ocorreu na segunda rodada. Cada bloco é apresentado, as empresas participantes, elas apresentam as suas propostas. Olha lá, já estamos escutando aqui, deve ser reiniciado daqui a pouco o leilão, ele deve retornar, o leiloeiro está chamando as pessoas para vir aqui para o auditório, ou seja, já se passaram esses 15 minutos, as empresas podem ou não fazer essa proposta em relação ao bloco que não foi arrematado na segunda rodada. E o leiloeiro vai dar continuidade e passar para a terceira rodada, que envolve também quatro blocos de pré-sal nas bacias de Campos e de Santos. Então, Thais, eu volto com você aí no estúdio e a gente vai esperar para essa retomada do leilão aqui no Rio de Janeiro, lembrando que esse leilão ocorre depois de quatro anos do primeiro e único leilão que ocorreu em relação ao pré-sal, que foi na bacia de Santos, no Campo de Libra, em 2013. Muitas dessas empresas que estão aqui hoje, empresas multinacionais, são 14 ao todo, consideram que mudanças no marco regulatório nesse período de 2013 para 2017 permitiram que o leilão desta sexta-feira, que envolve esses oito blocos, tornasse tão atrativo, chamando 14 empresas multinacionais de várias partes do mundo, empresas europeias, norte-americanas, sul-americanas, do Oriente Médio, para participar do cercano. Dentre essas mudanças, talvez a principal delas seja aquela que permite a Petrobras não ser a exploradora única de todos os campos do pré-sal com participação mínima de 30%, o que estava na lei original de 2010, que é o regime de partida. Desde o ano passado, a Petrobras pode escolher quais campos ela deseja participar, com participação mínima de 30% e, no caso, a Petrobras escolheu três blocos. Olha lá, vamos acompanhar agora, Thaís, eu vou devolver para você aí no estúdio, esse retorno, o retorno do leilão aqui no Rio de Janeiro. Eu volto com você no estúdio, Thaís. Muito obrigada, Paulo. E vamos então acompanhar a continuação da segunda e terceira rodadas do leilão, que vai, então, oferecer a exploração de petróleo e gás natural no pré-sal. Vamos acompanhar. Você acompanhar ao vivo, direto do Rio de Janeiro, o leilão da segunda e terceira rodadas de exploração de petróleo e gás natural do pré-sal, que acontece no regime de partilha da produção. Há pouco foi aberta a segunda rodada. Três dos quatro blocos oferecidos foram arrematados. Um deles, o bloco aos arredores do campo de Sapinho A, foi vencido pelo consórcio liderado pela Petrobras, com 45% de participação, que apresentou oferta de 80% de óleo excedente. Um dos blocos não teve propostas e agora estão sendo recebidas as propostas para esse bloco, que não teve propostas anteriormente e foi reaberto agora. Os leilões de hoje acontecem no regime de partilha da produção. Nessa modalidade, as empresas vencedoras são as que oferecem ao Estado brasileiro, a partir de um percentual mínimo fixado, a maior parcela de petróleo e gás natural produzido, ou seja, a maior parcela de excedente em óleo. O excedente em óleo é a parte da produção a ser dividida entre a união e a empresa, segundo critérios definidos em contrato. É o resultante da diferença entre o volume total da produção e as parcelas relativas aos custos e investimentos realizados pela empresa e aos royalties devidos. Durante a sessão pública de hoje, as empresas habilitadas apresentarão ofertas para cada um dos blocos licitados. Eles estão na Bacia de Campos e na Bacia de Santos. Temos encerrado. Não tivemos ofertas, então, para o sudoeste da tartaruga verde. Nesse momento, então, chamamos o resumo da rodada, da segunda rodada de partilha. Então, teremos, tivemos, então, em torno de Sapinhoá, com um percentual de excedente em óleo de 80%, um ágio de 673,69%, um bônus de assinatura de 200 milhões de reais. Norte de Carcará, um percentual de excedente em óleo de 67,12%, um ágio de 203,99%, com um bônus de assinatura de 3 bilhões de reais. E, para sul de Gato do Mato, um percentual de excedente em óleo de 11,53%, com um bônus de assinatura de 100 milhões de reais. Portanto, a segunda rodada de partilha tem um bônus acumulado de 3,3 bilhões de reais e um investimento previsto de 304 milhões de reais. Damos, então, por encerrada a segunda rodada de partilha. Então, dando prosseguimento à licitação, passamos agora para a terceira rodada de partilha. Então, iniciaremos pelo bloco Pau Brasil, da Bacia de Santos, SSAUP2. Daremos, então, dois minutos para a apresentação das ofertas. Dois minutos, então, valendo. Você acompanha o vídeo. O leilão da segunda e terceira rodadas de exploração de petróleo e gás natural do pré-sal. A segunda rodada foi encerrada agora há pouco. Três dos quatro blocos oferecidos foram arrematados. Para um deles, não houve propostas. O bloco do entorno de Sapinhoá foi arrematado pelo consórcio liderado pela Petrobras, com 45% de participação e uma oferta de 80% de óleo excedente. Norte de Carcará foi arrematado, com uma oferta de 67,12% de óleo excedente. E o Campo de Sul, de Gato do Mato, teve oferta vencedora com 11,53% de óleo excedente. Na terceira rodada, serão novamente quatro blocos oferecidos. Nessa modalidade de leilão, as empresas vencedoras são as que oferecem ao Estado brasileiro, a partir de um percentual mínimo fixado, a maior parcela de petróleo e gás natural produzido, ou seja, a maior parcela de excedente em óleo. Tempo esgotado. Tempo esgotado. Não tivemos ofertas para o Brasil. Passaremos, então, para o próximo bloco a ser licitado. Então, o próximo bloco, Peroba, Bacete Santos, SSAUP2, setor SSAUP2. Para o bloco de Peroba, a Petrobras manifestou interesse em atuar como operadora, com um percentual de 30%. Desta forma, a Petrobras irá figurar como participante dos consórcios ofertantes neste bloco. Após a advocação da oferta vencedora, caso essa tenha sido superior ao mínimo estabelecido em edital, a CEL convocará o representante credenciado da Petrobras a manifestar, no prazo de 30 minutos, sua decisão em permanecer no consórcio com a licitante vencedora. Tal disposição não será aplicada caso a Petrobras seja a licitante vencedora isolada ou faça parte do consórcio vencedor. Caso a Petrobras decida não compor consórcio com a licitante vencedora, a CEL divulgará os novos percentuais de participação das licitantes e a nova operadora contidos no formulário de recomposição previamente apresentado. Então, eu vou abrir o tempo de dois minutos para a apresentação das ofertas. Então, valendo. Você acompanha ao vivo, direto do Rio de Janeiro, o leilão da segunda e terceira rodadas de exploração de petróleo e gás natural do pré-sal. A terceira rodada foi aberta há pouco e não houve oferta para o primeiro campo oferecido. O pré-sal é uma sequência de rochas sedimentares formadas há mais de 100 milhões de anos no espaço geográfico criado pela separação dos continentes americano e africano, que começou há cerca de 150 milhões de anos. Entre eles formaram-se inicialmente grandes depressões que deram origem a grandes lagos, onde foram depositadas ao longo de milhões de anos as rochas geradoras de petróleo do pré-sal. No Brasil, a possibilidade de ocorrência das rochas com potencial para gerar e acumular petróleo na camada pré-sal encontra-se na chamada província pré-sal, um polígono de aproximadamente 800 quilômetros de extensão por 200 quilômetros de largura no litoral entre os estados de Santa Catarina e Espírito Santo. As jazidas dessa província ficam a 300 quilômetros da região sudeste. A área total da província do pré-sal é de 149 mil quilômetros quadrados, o que corresponde a quase 3 vezes e meia o estado do Rio de Janeiro. Comparando com outras importantes áreas petrolíferas do mundo, na porção americana do Golfo do México, o patamar que hoje é atingido de extração do pré-sal foi atingido 14 anos após o início da produção comercial e no Mar do Norte em oito anos. Tempo esgotado? Então, para o bloco de Iperoba, a Petrobras manifestou interesse em atuar como operadora para a área em oferta. Portanto, todas as ofertas serão projetadas com a participação da Petrobras no consórcio ofertante. Vou solicitar aqui o representante do envelope número 1 deposite a sua oferta na urna, por favor. Envelope número 1, a oferta apresentada pela Estatói, o Brasil, com a ExxonMobil. Vou solicitar aqui o representante do envelope número 2, por favor. Envelope número 2, a oferta apresentada pelo consórcio liderado pela Petrobras, com CNODC e ABPN Energy. solicitar agora que o representante do envelope número 3 deposite a sua oferta, por favor. Envelope número 3, a oferta do consórcio da CNODC, com a QPI e Shell Brasil. O resumo dos consórcios, por favor. Cris, por favor. Envelope lacrado, envelope válido. Próximo. Envelope lacrado, envelope válido. Próximo. Envelope lacrado, envelope válido. Só para lembrar e ressaltar, se a oferta vencedora for superior ao mínimo estabelecido no edital de licitações, a CEL convocará a Petrobras para decidir se permanece ou não no consórcio vencedor. Se a Petrobras decidir não permanecer, a CEL divulgará os novos percentuais de participação das licitantes e a nova operadora. Já temos, então, o resultado. Então, temos aí o consórcio vencedor, liderado pela Petrobras, com 76,96% de excedente em óleo. Como a oferta vencedora foi superior ao percentual mínimo do excedente em óleo estabelecido pela edital, porém, a Petrobras faz parte do consórcio vencedor. Dessa forma, conforme disposto em edital, não é necessário que a empresa manifeste seu interesse em permanecer no consórcio vencedor. Parabéns aos licitantes vencedores. Então, dando prosseguimento à licitação, passaremos agora para o bloco alto de Cabro Frio Oeste. Bacia de Santos. Setor S.S. AP. 1. Vamos abrir, então, o prazo de dois minutos. Valendo. Você acompanha ao vivo, direto do Rio de Janeiro, o leilão da segunda e terceira rodadas para exploração de petróleo e gás natural do pré-sal. O último bloco oferecido, o bloco de peroba da terceira rodada, foi arrematado por consórcio liderado pela Petrobras. O consórcio ofereceu 77,66% de óleo excedente. Este é o primeiro leilão após a mudança na legislação sobre a participação da Petrobras na exploração do pré-sal. A estatal brasileira tem o direito de preferência para atuar como operadora nos blocos do pré-sal. Em um consórcio, a empresa operadora é aquela que ficará responsável pela condução e execução de todas as atividades previstas no contrato. Agora, a Petrobras também pode escolher quais áreas do pré-sal pretende explorar. Antes, a empresa era obrigada a participar do leilão de todas as áreas, com pelo menos 30% de participação de cada consórcio, o que gerou grandes dívidas. As mudanças na legislação, segundo o governo, garantem a participação de empresas estrangeiras nos leilões, resultando em competitividade, mais investimentos e maior geração de empregos. Nestas segunda e terceira rodadas de licitação do pré-sal, a Petrobras optou por ser operadora com participação de 30% em três blocos. Dois deles já foram arrematados por consórcios com a participação da Petrobras. O último ainda será licitado hoje, o alto de Cabo Frio Central. O último ainda será licitado hoje, o alto de Cabo Frio Central. Direto do Rio de Janeiro, o leilão da segunda e terceira rodadas para exploração de petróleo e gás natural do pré-sal. Estamos agora na terceira rodada. Faltam dois blocos a serem arrematados. Dos oito blocos oferecidos hoje, quatro foram arrematados e dois não tiveram oferta. Um deles, na terceira rodada, ainda terá um segundo momento para apresentação de ofertas. Eu vou solicitar que o representante de VELAPNUM1 deposite sua oferta. O resumo da tela, por favor. Envelope lacrado, envelope válido. O resumo da tela, ainda terá um segundo momento para apresentação de petróleo e gás natural do pré-sal. O resumo da tela, ainda terá um segundo momento para apresentação de petróleo e gás natural do pré-sal. Já temos, então, o resultado na tela, por favor. Então, a Shell Brasil, CNOC e QPI. Um excedente óleo mínimo. Então, passaremos agora o próximo bloco a ser licitado. Alto Cabo Filho Central. Um bloco em que a Petrobras, ela manifestou interesse em atuar como operadora. Então, desta forma, a Petrobras irá configurar como participante em todos os consórcios ofertantes. Então, ressaltando novamente. Após a edificação da oferta vencedora, caso esta tenha sido superior ao mínimo estabelecido em edital, a Shell convocará o representante credenciado da Petrobras a manifestar, no prazo de 30 minutos, sua decisão em permanecer no consórcio com a licitante vencedora. Tal disposição não será aplicada, caso a Petrobras seja licitante vencedora isoladamente ou faça parte do consórcio vencedor. Caso a Petrobras decida não compor o consórcio com a licitante vencedora, a Shell divulgará os novos percentuais de participação das licitantes e a nova operadora contidos no formulário de recomposição previamente apresentado. Então, vou abrir, fazer a abertura de dois minutos para a apresentação das ofertas. Então, valendo. Você acompanha ao vivo, direto do Rio de Janeiro, o leilão da segunda e terceira rodadas para exploração de petróleo e gás natural do pré-sal. A segunda rodada já foi finalizada e, neste momento, está em leilão o último campo oferecido na terceira rodada. Dos oito campos ofertados, cinco já foram arrematados e dois não tiveram oferta. Um deles, na terceira rodada, ainda terá um tempo adicional ao final da rodada para a possibilidade de novas ofertas. Dos oito campos oferecidos nestas segunda e terceira rodadas para exploração de petróleo e gás natural do pré-sal, dois já foram arrematados por consórcios que têm a participação da Petrobras. A Petrobras e parceiros produzem atualmente cerca de um milhão e meio de barris de óleo equivalente por dia no pré-sal. Este número corresponde a mais da metade da produção total da Petrobras. Em dezembro de 2016, a empresa e parceiros alcançaram o total de um bilhão de barris de petróleo já produzidos no pré-sal desde o início da operação. Essa produção acumulada ocorreu apenas seis anos após a entrada do primeiro sistema de produção na Bahia de Santos e dez anos após a primeira descoberta em 2006. Comparando com outras importantes áreas petrolíferas do mundo, na porção americana do Golfo do México, esse patamar foi atingido 14 anos após o início da produção comercial. Ainda comparando com outras importantes áreas petrolíferas do mundo, No Mar do Norte, o patamar hoje atingido na exploração do pré-sal só foi atingido em oito anos. No Brasil, esse mesmo patamar na Bacia de Campos apenas depois de 15 anos de produção comercial. Hoje, 12 plataformas produzem petróleo e gás na camada pré-sal. A Petrobras manifestou interesse em atuar como operadora para a área em oferta. Portanto, todas as ofertas serão projetadas com a participação da Petrobras no consórcio ofertante. Vou solicitar que o representante do envelope número 1 deposite sua oferta à urna, por favor. Veloc número 1, oferta apresentada pelo consórcio Petrobras e BP Energy. Vou solicitar que o representante do envelope número 2, por favor. O envelope número 2, oferta apresentada pela CNOC, QPI e Shell Brasil. Então, um resumo agora. Cris, por favor. Envelope lacrado, envelope válido. Envelope lacrado, envelope válido. Envelope lacrado, envelope válido. Então, só para ressaltar, se a oferta vencedora for superior ao mínimo estabelecido no edital de licitações, a CEL convocará a Petrobras para decidir se permanece ou não no consórcio vencedor. Se a Petrobras decidir não permanecer, a CEL divulgará os novos percentuais de participação das licitantes e a nova operadora. Já temos, então, o resultado. Então, a oferta vencedora é o consórcio liderado pela Petrobras e a BP. Com 75,86% de excedente em óleo. Então, a oferta vencedora foi superior ao percentual mínimo de excedente em óleo estabelecido por edital. Dessa forma, conforme disposto, não é necessário que a empresa manifeste seu interesse em permanecer no consórcio vencedor. Parabéns aos licitantes vencedores. Obrigada. Dando prosseguimento, então, à licitação, o bloco Pau Brasil não recebeu nenhuma oferta. Sendo assim, reabriremos o prazo de apresentação de oferta para o referido bloco e faremos aí um intervalo de 15 minutos para as licitantes interessadas. Após o intervalo, retornaremos. Nós estamos acompanhando ao vivo do Rio de Janeiro o leilão das segunda e terceiras rodadas de exploração de petróleo e gás natural no pré-sal. Estamos agora num intervalo de 15 minutos e voltamos a qualquer momento com outras informações. Mais sobre esse assunto também nos nossos boletins de hora em hora. Continue com a gente na NBR, a TV do Governo Federal. Tchau. 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 Tchau.